Eu acho que o grande mérito desses 100 dias do governo foi ter mostrado ao Brasil a disposição de fazer um governo, inclusive um governo que respeite os direitos de todo mundo, um governo preocupado com os grupos mais vulneráveis, certo? Um governo que seja, na verdade, o nível do que foi o governo anterior. Então, a gente tem medidas que são medidas que começam já na posse, com o simbolismo da subida da rampa, mostrando que é um governo que está disposto a olhar para a classe trabalhadora, para os povos indígenas, para as pessoas com deficiência, para a população negra e assim por diante. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, um governo que está disposto a pensar nas maiorias da população, são os grupos mais assistidos, aqueles que mais precisam do Estado para terem uma possibilidade, uma vida digna e ampliação de seus horizontes. Então, por exemplo, a intervenção, logo no começo do governo, no território Yanomami, certo? Que está em andamento ainda, porque é um processo complexo e difícil, talvez seja, então, o que emblematiza isso. Quer dizer, você pega aqueles que foram as vítimas de um governo fascistóide, de um governo despreocupado com os direitos, despreocupado com os grupos mais vulneráveis, e você coloca o esforço do Estado para proteger essas pessoas. Eu acho que esse é o significado do governo Lula até o momento, porque muitos dos seus projetos mais ambiciosos, eles não tiveram condições ou de sair do papel ou de dar frutos até agora, porque a gente tem que entender também isso. Foram anos de destruição do país. Foram anos de destruição do Estado brasileiro. Nós temos um Estado que foi, nesse período Bolsonaro, ele foi todo subvertido, quer dizer, os órgãos do Estado foram colocados a trabalhar no sentido contrário das suas atribuições. A gente tinha o IBAMA trabalhando contra a proteção do meio ambiente, a Fundação Palmares trabalhando contra a igualdade racial, o Ministério da Saúde promovendo a doença, o Ministério da Educação promovendo a ignorância e assim por diante. Esse Estado subfinanciado, faltando funcionários, um funcionalismo desvalorizado, certo? Com muita vacância, porque não foram realizados concursos para preencher as vagas, uma máquina do Estado subfinanciada. Então, é muito difícil, quer dizer, não é da noite para o dia, não é sem 100 dias que a gente vai refazer isso. Acho que o importante é também estarem sendo dados os passos para recompor a capacidade de ação do Estado e o Estado que se mostre disposto a ouvir os reclamos da sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado.